Estou contente por poder repartir com você mais uma lição da Escola Sabatina e nesse trimestre vamos estudar sobre as alianças na Bíblia, alianças que Deus fez com o seu povo ao longo da história e que apontam para uma única aliança, um único meio de salvação que é através do sangue de Cristo. Especificamente nesta semana nós vamos fazer um resumo daquilo que estudaremos no trimestre. Na lição passada eu já dei para você, eu adiantei alguma coisa, só que nesta semana faremos algo diferente. Eu montei um gráfico sobre as alianças e mostrando que todas as alianças apontam para a aliança eterna. Então o que acontece? Para você poder estudar a lição desta semana desta forma, na descrição do vídeo eu deixei o link onde você pode clicar e baixar este gráfico para você, tá? Ele é simples, diríamos assim, mas ele vai lhe ajudar e muito a compreender o tema desta semana e obviamente o tema do trimestre. Afinal nós estudaremos sobre isso ao longo dos três meses. Então vamos ver algo sobre os princípios fundamentais da aliança. Para começarmos, a palavra aliança, ela significa um testamento ou um último desejo. Então na maioria das vezes quando faça uma aliança é um testamento. mas com o tempo esta palavra mudou o seu uso na Bíblia e ela começou a significar aquilo que unia duas partes. Então Deus fez uma aliança com o ser humano unindo duas partes, unindo a Deus e unindo ao ser humano. Unindo a Deus ao ser humano e o ser humano a Deus. Porque de acordo com Isaías 59, verso 2, o pecado cria uma barreira entre nós e Deus. Então Deus estabelece uma aliança, um acordo de salvação, como uma forma de unir as duas partes que estavam separadas por causa do pecado. Primeiramente nós temos que entender que mesmo que Deus tenha feito várias alianças, não várias, não várias, mas eu numerei pelo menos aqui umas seis, ao longo da história do povo, do seu povo, na verdade todas elas ensinam o mesmo e único plano de salvação. Todas elas são desdobramentos do mesmo plano de salvação. É por isso que no centro do gráfico, você pode ver agora, eu coloquei no centro do gráfico a aliança eterna. E aí você vai entender o porquê. Depois você está vendo o número 1, que é a primeira aliança que Deus fez com a humanidade, a aliança adâmica. Depois vai para o número 2, 3, 4, 5, 6 e aí nós vamos analisar cada uma dessas. Mas para começarmos, vamos analisar a aliança eterna de Hebreus 13, 20. Para você perceber que na verdade as alianças giram em torno de uma única. E se nós levarmos ao pé da letra, na verdade só existe uma aliança. Nunca existiu um meio de salvação no Antigo Testamento que fosse diferente do meio de salvação no Novo Testamento. Se alguns líderes judeus entenderam de forma errada, isso não significa que seja opinião bíblica. Então você vai ver que todas as alianças, elas na verdade apontam para a aliança eterna que é com base no sangue de Cristo. Vamos ver Hebreus capítulo 13, verso 20. Eu quero expor cada uma dessas alianças e você ver como elas se centralizam na aliança eterna. Hebreus capítulo 13, versículo 20. É um texto importante e nós vamos compará-lo com João 1, 29, que apresenta uma outra verdade desta aliança eterna. Diz o texto bíblico, Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, como nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir-lhes a sua vontade. Vou ler até essa parte do verso 21. Esta expressão, sangue da eterna aliança, está em total harmonia com Hebreus 9, 14, que diz o seguinte, que Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus. E Apocalipse 13, 8. Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por isso que a aliança é eterna. Ela existe desde a eternidade. Deus elaborou um plano para salvar o ser humano. Quando o ser humano pecasse. E este plano era com base no sangue de Cristo. Porque Cristo substituiria o pecador, experimentando a segunda morte do lugar do pecador, para que ele tivesse o direito legal, diríamos assim, de transferir a sua inocência e a sua justiça a todo aquele que crer nele. Então você percebe, quando a Bíblia fala em antiga e nova aliança, a Bíblia simplesmente fala de uma antiga forma de ensinar sobre o mesmo plano de salvação que agora é concretizado no período da nova aliança pelo sangue de Cristo. Se nós formos parar para pensar, a nova aliança, ela existe antes da antiga. Por quê? A nova aliança é com base no sangue de Cristo, como veremos aqui. Só que ela foi feita desde a eternidade. Então você percebe, as alianças na Bíblia são desdobramentos do mesmo plano e do único plano de salvação. Então a aliança eterna é que Deus, desde a eternidade, a trindade decidiu que Jesus teria a função de morrer no lugar do pecador, pagando a dívida que o pecador tinha para com a lei de Deus. Tendo esta aliança eterna como centro, você vai ver que todas as demais apontam para ela. Por exemplo, a aliança adâmica, que é a primeira aliança. Mesmo que o termo não seja empregado diretamente em Gênesis 3, 15, você vê Deus fazendo uma aliança com Adão e Eva. Logo após eles pecarem e Deus declarar os resultados do pecado e, obviamente, também a sentença sobre os pecadores, no verso 15, Deus nos dá o primeiro texto messiânico. Diz assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui ele está falando para a serpente, para Satanás. Entre a tua descendência e o seu descendente. Veja, o descendente da mulher está no singular. Já a descendência de Satanás não está no singular, porque existiriam muitos ímpios. Agora, o descendente da mulher está no singular, indicando que é um só. Só que Gênesis 5, 4 diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então, não era nenhum dos filhos de Adão e Eva esse descendente. Vamos ver quem é. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, ou seja, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça de Satanás. E tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, este descendente da mulher não se encaixa em nenhum dos filhos de Adão e Eva, porque nenhum deles feriu a cabeça da serpente. Aquele que deu golpe em Satanás, mostrando ao universo quem Satanás realmente é, foi Jesus Cristo. Então, aqui, Deus está prometendo para Eva que existiria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Tanto que em Romanos 16, 20, diz que o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Então, veja o que aconteceu. Ao mesmo tempo em que a serpente morde o calcanhar de Cristo, causa muita dor a ele na tortura da crucifixão, com a sua ressurreição, Cristo vence o poder da morte e ele mostra ao universo quem é realmente Satanás. E assim ele esmaga a cabeça da serpente. Ou seja, Satanás já é um inimigo vencido. Então, vemos primeiramente a aliança adâmica. E qual era o centro da aliança adâmica? O Messias? O Salvador? Depois, vemos na Bíblia a aliança noética. Uma aliança que Deus fez com Noé. O que essa aliança tem a nos ensinar? Muita coisa. Veja, em meio a um mundo corrompido, depravado, Noé achou graça diante de Deus. Então, primeiramente, Noé não foi salvo por suas obras. Foi salvo pela graça. O Messias prometido a Adão e Eva foi uma manifestação da graça de Deus. Não foi pelos méritos deles. E com Noé ocorre a mesma coisa. Ele acha graça diante de Deus. E no verso 18, Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entras na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então, Deus fez uma aliança, um acordo, em que uniu duas partes. E, obviamente, havia a parte de Deus e havia a parte de Noé. A parte de Deus era protegê-los, cuidá-los do dilúvio e dar as instruções para que a arca fosse construída. A parte de Noé era aceitar e receber isso pela fé. E qual é o resultado da fé que Noé teve? Ele construiu a arca. Então, olha esse aspecto da aliança noética. Envolveu a graça de Deus. Noé não poderia ser salvo por suas obras. Ele achou graça diante de Deus. E aí Deus faz uma aliança com ele. De que se ele construísse a arca, ele iria ser salvo juntamente com a sua família. E o que aconteceria se Noé não tivesse construído a arca? Lembra-se de Tiago 2, 26? A fé sem obras é morta? Nós vemos que na aliança noética havia a graça. Primeiro, é a graça de Deus que se manifesta na vida do ser humano e ele não pede nada em troca. Depois, como resultado de aceitar esta graça, o ser humano obedece. Então, você já vê desde Noé que não há uma contradição. Na verdade, desde Adão e Eva. Mas vamos entrar nisso ao longo do trimestre. Mas aqui, desde Noé, você já vê que a aliança envolve o quê? Um acordo entre ambas as partes e responsabilidades de ambas as partes. A responsabilidade, entre aspas, de Deus era salvar Noé. A responsabilidade de Noé era ter fé, crer na salvação. E o resultado desta fé, construir a arca. Então, não há contradição entre fé e obras se nós não colocarmos as obras no lugar que não pertence a elas. Que pertence à aliança eterna que é com base no sangue de Cristo. Depois da aliança noética, vamos para a terceira. Aliança abrahâmica. Deus também fez uma aliança com Abraão e você vai perceber que a graça também está presente aqui e que ela direciona para a aliança eterna com base no sangue de Cristo. Em Gênesis 12, nós vamos ler os versos 2, 3 e 7. Diz o seguinte, Por que que todas todas as famílias da terra seriam benditas através de Abraão? Aqui, versículo 7, Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, Darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Por que que Adão, ou melhor, Abraão, beneficiaria todas as nações da terra? Deus prometeu para Abraão um descendente e Paulo interpreta o que significa esse descendente de Abraão. Vamos aqui para Gálatas, capítulo 3, versos 6 a 9. Diz o seguinte, É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, a aliança com Abraão foi o seguinte, Deus tira ele, pede para ele sair de Ur dos Caldeus e se ele saísse de Ur dos Caldeus e obedecesse a Deus, Deus faria dele uma grande nação e por meio da descendência ou do descendente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. E isso foi pela graça, Deus chamou Abraão pela graça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Dois pontos. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, Paulo diz que quando Deus fala que por meio de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas, isso ocorreu porque Deus revelou para Abraão o Evangelho. E como? Através de Jesus Cristo. Se você ler Gênesis 22, quando ocorre aquela grande prova para que Abraão sacrificasse sacrificasse Isaac, Deus coloca um cordeiro no lugar de Isaac para ser sacrificado. E Jesus diz em João 8, 55 a 59, o seguinte, Abraão viu o meu dia. ou seja, Abraão entendeu que a aliança que Deus fez com ele, além de lhe dar a terra de Canaã aos seus descendentes, de Abraão viria o Messias, o Salvador, o Substituto. Então, é muito interessante vermos que o Evangelho é revelado no Antigo Testamento também. E o que envolveu a aliança com Abraão? Deus, por sua graça, o chamou e o constituiu o pai da fé. Qual era a resposta de Abraão? Aceitar e receber isso pela fé, não pelas obras. Mas o resultado da fé foi a obediência. Se ele não saísse de Uro dos Caldeus, como Deus mandou, ele não poderia fazer parte da aliança, porque uma aliança tem obrigações de ambos os lados. Vamos agora para a quarta aliança, a aliança mosaica. Você vai ver que coisa interessante, que a aliança mosaica também é pela graça, também é uma iniciativa de Deus e não existe salvação pelas obras dos escritos de Moisés. Isso é uma lenda, isso é um mito, resultado de uma falsa interpretação da doutrina das alianças nas escrituras. Vamos começar com o Êxodo 12, verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu viro o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. veja, Deus derramou dez pragas sobre os egípcios e a décima praga foi a morte de todos os primogênios, sejam de seres humanos ou de animais. E somente quem estaria protegido da décima praga? Quem guardasse a lei? Não. A proteção era o sangue do cordeiro. o sangue vos será por sinal nas casas. Então, o sangue do cordeiro é o que garantia que o anjo destruidor não tirasse a vida do primogênito daquela casa. Mas veja, eles tiveram fé na palavra de Deus ao ponto de pintarem os umbrais com sangue. Mas esta fé foi acompanhada de obras porque se eles não pintam os umbrais da porta com o sangue, o anjo destruidor obviamente tiraria a vida do primogênito deles. Você percebe a relação entre graça, fé e obras? Não há separação. O que nós não podemos fazer é colocar as obras no lugar errado. Se nós crermos na salvação pelas obras, como diz Paulo em Gálatas 3,10, nós somos, estamos amaldiçoados. Porque nenhum de nós consegue obedecer a Deus em 100% do tempo até mesmo em pensamento. Agora, ao mesmo tempo, não podemos ir para o outro extremo. A lei foi abolida. Não. No processo de santificação, o Espírito Santo vai nos transformando e implantando os princípios de Deus em nós. De acordo com Hebreus 8,10, algo que estudaremos ao longo do trimestre. Então, veja, o sangue do cordeiro proteger os israelitas. E quando você vai para Êxodo 20, olha que curioso. Em Êxodo 20 tem os desmandamentos, não é? Alguém poderia pensar, aqui Deus está ensinando como ser salvo pelas obras. Nada mais falso. Olha como começa Êxodo 20, versos 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão. Antes de Deus dar os dez mandamentos, Ele os lembrou que Ele era o Senhor e foi Ele que os libertou da escravidão do Egito. Da mesma forma que Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Então veja, Deus antes de dar a lei relembrou-lhes de que Ele era o libertador e que o que garantiu a vida deles e dos primogênitos deles na verdade foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Não é por acaso que João 29, João Batista quando vê Jesus diz assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você percebe o Messias está presente. O sangue, o Messias, a graça está presente em todas as alianças. Vamos agora para a penúltima aliança, depois vamos para a última, que é a aliança davídica. Deus também fez uma aliança com Davi. E vamos entender o que esta aliança tem a nos ensinar sobre o plano de salvação assim como as demais. vamos ler segundo Samuel capítulo 7 dos versos 8 ao 15. Segundo Samuel 7 8 a 15. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo sobre Israel. eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome como só os grandes tem na terra. Prepararei lugar para o meu povo para Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado e jamais os filhos da perversidade o afligam como dantes. desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei porém descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Então ele fala de Salomão como descendente, mas ele diz que vai estabelecer o dom torno dele para sempre. Aqui você vai ver o significado disso. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens, mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saúl a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Liu até o verso 16. Então Deus faz aqui uma aliança com Davi e quando você estuda esse texto bíblico com outros, você vai inclusive na genealogia de Mateus e você percebe que o objetivo é provar que Jesus veio tanto de Abraão quanto é descendente de Davi. Então o descendente de Davi, o principal seria o Messias. Por isso que Cristo é chamado de filho de Davi várias vezes no Novo Testamento. Então essa aliança que Deus promete com o descendente dele, em primeira instância se referia a Salomão, mas em segunda instância e com um significado na verdade mais profundo, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo ocuparia, diríamos assim, o trono de Davi. Não no sentido de ter um governo terrestre, mas um governo celestial e universal. Mais uma vez, percebemos aqui a graça de Deus, a fé que Davi teve e a obediência, porque Deus pediu para ele não construir uma casa para Deus, porque quem faria isso seria Salomão. Então Davi teve que corresponder na sua parte. e agora vamos para a última aliança, a sexta, que é a nova aliança propriamente dita. Só que você vai perceber agora que este nova aliança tem que estar entre aspas mesmo, porque na verdade ela tem uma coisa só de nova e o resto é tudo a mesma coisa. Vamos ver? Lucas 22, 19 e 20, depois vamos comparar com êxodo 24, verso 8 e encerramos a lição dessa semana. Lucas 22, versos 19 e 20, diz o seguinte, e tomando um pão, aqui é Jesus celebrando a ceia com os discípulos, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo, isso é o meu corpo oferecido por vós, faze isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Aqui está o X da questão. Por que que a aliança é chamada de nova aliança se as demais alianças ensinam o mesmo e único plano de salvação? Ela é chamada de nova porque ela é agora inaugurada não por meio de sangue de cordeiros, ela é inaugurada pelo sangue de Cristo. então ela é nova no sentido de que as demais alianças não é? Aliança adâmica, noética, abrâmica, mosaica, davítica, as demais alianças apontavam para o Messias e a nova aliança ela não aponta para o Messias, ela já é o cumprimento daquilo que as demais alianças apontavam. Ou seja, olhe novamente para o gráfico, agora na tela, e você vai entender o que eu quis dizer. Existe ali no centro a palavra aliança eterna que é a salvação elaborada pela trindade antes da fundação do mundo. E você vê ali João 29 que Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esta aliança eterna ela é desdobrada através de todas essas alianças que você está vendo. a de número 1, de número 2, de número 3, de número 4 e do número 5. E o desdobramento final ocorre no número 6. E esta aliança é nova só num sentido de que agora é o sangue de Cristo derramado na cruz que está purificando nossos pecados. Se tu for analisar a fundo não há muita novidade nela por quê? Olha o que diz Êxodo 24, 8 por exemplo e além de você considerar tudo que eu expliquei aqui em relação às alianças Êxodo 24, 8 diz o seguinte Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Olha que texto poderoso. qual era a base da aliança de Deus com os israelitas? O sangue do cordeiro. O mesmo plano de salvação. Por isso a nova aliança é chamada de nova porque agora ela não tem como base o sangue do cordeiro que apontava para Cristo. Ela tem como base o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. É por isso que ele diz em Lucas 22, 20 Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então ela é nova no sentido de ser inaugurada pelo sangue de Cristo morrendo na cruz. Mas ela não é nova no sentido de agora a partir do novo testamento somos salvos por Cristo e do antigo testamento as pessoas eram salvas pela lei. Você tem que tirar da sua cabeça essa compreensão porque senão você não vai compreender corretamente o plano de salvação e todas as peças que montam quebra-cabeças. Então, finalizando e resumindo, todas as alianças ensinam o mesmo e único plano de salvação elaborado antes da fundação do mundo como diz também Pedro em 1 Pedro 1, 18 a 20 em cada aliança é a graça de Deus e seu amor que toma a iniciativa em cada aliança a fé tem que fazer parte para receber esta graça de Deus e em cada aliança uma parte do ser humano obedecer aquilo que Deus pede não de forma legalista mas como resultado da graça e da fé porque a obediência é uma materialização da fé em Deus isto ocorre em todas as alianças e ocorre também na nova aliança mas nós vamos ver isso em outro momento quando estudarmos Hebreus 8 verso 10 eu espero que o estudo de hoje tenha ajudado a você a ter uma noção do que nós iríamos estudar ao longo dos próximos três meses então vá à descrição do vídeo clique naquele primeiro link e aí você pode fazer o download deste gráfico que eu fiz deste resumo você pode fazer o download ter para você ler os textos pode acrescentar outros textos aqui se você quiser não tem problema nenhum e no link eu também deixei na descrição do vídeo eu também deixei o link para esse livro aqui eu lhe recomendei na primeira lição este livro nosso criador redentor introdução à teologia bíblica da aliança é o melhor livro que eu conheço a respeito desse assunto do doutor Hans K. Larrondel o único detalhe que a imprensa universitária adventista ela não está agora comercializando os livros por causa de questões envolvendo o covid-19 então aí você vai ter que esperar um pouco mas quando for possível tenha este livro que ele vai te ajudar e muito na lição desse trimestre e vai te ajudar e muito ao longo de toda a sua caminhada cristã espero que você tenha gostado vou aguardar aqui os seus comentários e vou aguardar também outro tipo de comentário eu já falei num outro vídeo que eu tenho projetos graças a Deus desenvolvidos para ajudar os meus internautas e os meus alunos e eu queria construir um projeto com você você que me acompanha há tanto tempo no lições da bíblia eu queria desenvolver um projeto que fosse nosso então eu queria que você me dissesse o que eu deveria produzir que atendesse a uma necessidade sua a uma dor sua e que pudesse trazer uma transformação para a sua vida não importa a área da sua vida porque a bíblia tem respostas e soluções para todas as áreas da vida então eu gostaria que você comentasse isso também e vai me ajudar muito porque aí teremos um projeto nosso não apenas meu mas meu do meu telespectador do meu internauta do meu ouvinte que Deus guarde os seus passos que a lição dessa semana seja uma bênção na sua vida e até o nosso próximo encontro e aí Obrigado.